Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O Estatuto da Ordem dos Advogados consagra como regra a gratuitidade do exercício das funções por parte dos órgãos próprios. E aqui cria um problema relativamente ao Conselho Fiscal, conforme já foi referido, uma vez que dele faz parte o Revisor Oficial de Contas, a quem compete certificar as contas da Ordem, mas que, nos termos da legislação que lhe é aplicável, tem que necessariamente ser remunerado. Ora, esta regra da gratuitidade do exercício das funções consagrada no Estatuto da Ordem, apenas com exceções para o Sr. Bastonário, em determinadas circunstâncias, e para o provedor dos clientes, torna impeditiva, obstaculiza, impossibilita a certificação das contas da Ordem dos Advogados. Nesse sentido, o que aqui é proposto, vai resolver este problema ao permitir, com a adição ao artigo 15 do Estatuto, o acrescentamento de um número que prevê a remuneração da certificação de contas da Ordem, e, portanto, por essa via, sanar todas estas impossibilidades. O revisor poderá passar a ser remunerado e passarão a poder ser certificadas as contas da Ordem. No mesmo passo, resolve-se, como também já aqui foi referido, o problema dos reparos por parte do Tribunal de Contas, o que também não é despiciado. Conforme também já foi referido e eu realço, foram ouvidas, pronunciaram-se, as duas ordens aqui em causa, a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. A Ordem dos Advogados não propôs qualquer alteração, sequer aderiu em toda a linha ao que está proposto. A Ordem dos Revisores Oficiais de Contas propôs algumas sugestões, mas, em ambos os casos, e isso é o que mais importa, ambas se congratularam com este projeto de lei. Assim sendo, e em síntese, para o PSD, na sua avaliação, esta proposta é inteiramente justificada e não há argumentos que militem contra a sua aprovação. Portanto, em síntese, será isto que o PSD tem a dizer sobre o assunto.